Para comemorar o dia 8 de março, o Ministério Público do Rio Grande do Sul se fez presente no Parque da Revenção, junto com outros órgãos e entidades, esclarecendo a população a respeito da violência doméstica. O evento faz parte da Semana da Justiça pela Paz em Casa, e reuniu próximo ao Monumento do Expedicionário, Atendimento da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretarias Estaduais de Justiça e Direitos Humanos, Segurança Pública e de Educação, a OBRS, a Júris, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria Municipal da Mulher e ONG Temes, Gênero e Justiça. A atividade contou com a participação do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo de Lima Veiga, que ressaltou a importância desse trabalho coletivo de conscientização. E esse movimento agora de Justiça pela Paz em Casa, como símbolo, tendo o Dia Internacional da Mulher, porque as mulheres são as maiores vítimas dessa violência, é que faça com que o Ministério Público esteja aqui prestigiando esse dia, dando o seu apoio e mais do que isso participando desse movimento de conscientização de todos, para que a paz seja um elemento que viva conosco nas nossas casas. Na promotoria móvel, promotores e servidores do Ministério Público distribuíram material de orientação e prestaram esclarecimentos aos cidadãos. Violência doméstica é crime. Todas as formas de agressão, seja física, psicológica ou sexual, são punidas pela lei. O coordenador do Centro de Apoio Criminal, João Pedro de Freitas Xavier, destacou o trabalho realizado no ônibus do MP. As pessoas vêm, têm dúvidas, perguntam e também é um modo, claro que a gente não faz aquela, não tem condições, as melhores condições para fazer aquele atendimento exaustivo, como a gente faz na promotoria, mas é um modo de mostrar que as instituições têm que estar onde o povo vai, e elas têm que se fazer visíveis para a sociedade, para a sociedade saber que pode contar com elas. Isso é importantíssimo e daí talvez essa seja a melhor face de um evento que nem esse.